O Ministério Público deflagrou na manhã de ontem a Operação Ardina, que desarticulou um esquema de empresas fantasmas utilizadas pelo jornal empréstimo Estadão do Norte para fraudar contratos com órgãos públicos em Rondônia. Quatro pessoas tiveram prisão preventiva decretada, entre elas o sobrinho de Mário Caristo Filho. O ex-senador e empresário, que foi apontado pelo Ministério Público como líder do esquema, está foragido e o nome dele está na lista de procurados pela Interpol. O procurador do Ministério Público explicou como tudo funcionava durante entrevista coletiva. Nós estamos desde 2012 monitorando, acompanhando a ação dessas empresas. O que acontecia na verdade? A empresa Estadão do Norte estava impedida de contratar com o poder público e esse impedimento dava sem razão de um largo passivo, tanto passivo trabalhista como passivos fiscais. Ela não tinha regularidade fiscal e, por conseguinte, não poderia contratar com o poder público. Não poderia prestar nenhum tipo de serviço de mídia ao poder público. Para burlar este impedimento, qual foi a estratégia utilizada por essa quadrilha? Começou a criar empresas fantasmas. E essas empresas fantasmas, por serem empresas virgens, empresas que não havia nenhum óbvio em relação às empresas, essas empresas vinham e contratavam com o poder público. Na verdade, faziam uma fraude à licitação, praticavam o crime de falsidade ideológica e também lesavam, atentavam contra a livre concorrência. Porque as empresas que têm regularidade fiscal, as empresas que pagam o salário dos seus funcionários, que pagam os seus tributos, essas empresas não conseguiam disputar a licitação no preço que essas empresas, que não tinham esse compromisso, conseguiam trazer. Então, essas empresas ganhavam sempre em detrimento das outras empresas. Assim, eles foram trabalhando com o poder público e conseguiram o contrato com todos os órgãos de Estado, com os órgãos de município, faldando a licitação, cometendo o crime de falsidade ideológica e o crime de associação criminosa. Em razão disso, que nós deflagramos a Operação Ardina na manhã de hoje, os responsáveis por essa empresa estão presos, apenas um está foragido e ao longo da semana teremos desdobramentos. A operação aconteceu em parceria com a Polícia Civil, que cumpriu os mandados de prisão e de busca e apreensão na sede da empresa e em residências localizadas na capital. Aparelhos eletrônicos foram apreendidos e serão analisados. Desde as seis horas da manhã, os policiais foram às ruas em cumprimento à ordem judiciais de busca e apreensão e prisões. No caso, foram realizadas três buscas, duas em residência e uma na sede do jornal Estadão e foram realizadas três prisões aqui na capital. Nessas buscas foram apreendidos diversos materiais de mídia, além de documentos, 22 lotes de documentos, mais essas mídias como computador, tablet, pendrive, CDs, tudo que tinha possibilidade de obter provas para enriquecer o processo. O valor do dinheiro desviado ainda será apurado a partir dos documentos que também foram apreendidos pela operação. O nome Ardina faz referência ao termo utilizado em Portugal para designar meninos que vendiam jornais pelas ruas. E aí E aí E aí